Fala, pessoal! Vamos fazer esse primeiro exercício de determinantes da lista. Esse primeiro exercício diz o seguinte, ele caiu na USCS, eu não sei exatamente onde é, mas eu sei que é de Medicina 2022, ele fala o seguinte, considere a equação matricial, daqui a equação matricial, não vou grifá-la, em que X, Y, Z e W são números reais. Sendo M a matriz formada pelos elementos W, X, Y e Z, o determinante da matriz M é igual a... Bom, pessoal, para a gente calcular o determinante da matriz M, eu preciso saber o valor de cada elemento, ou seja, eu tenho que descobrir o valor de W, de X, de Y e de Z. A pergunta é, como que eu determino esses valores? Você tem que resolver através dessa equação matricial. Através dessa equação matricial, você vai conseguir determinar os valores de X, de Y, de Z e de W. Então, vamos lá, através dessa equação? Perceba o seguinte, ele deu para a gente, na primeira matriz, X, menos 1, 0 e W. Na outra matriz, ele deu 2, 4, 4 menos Z e 9. Pessoal, peço um pouco de desculpa, porque tem um barulho absurdo, tem cachorro latindo, carro passando, mas vamos lá. Na última matriz, você tem 3, Y, Z e 7. Como que a gente resolve essa equação matricial? Perceba que aqui a gente tem uma soma de duas matrizes. Quando você vai somar duas matrizes, você tem que somar os elementos que estão na mesma posição. O primeiro elemento com o primeiro elemento. Ou seja, a soma dessas duas matrizes, você vai fazer X mais 2, que é o primeiro elemento com o primeiro elemento. Depois, menos 1 mais 4, que dá 3, já vou colocar aqui direto. Na linha de baixo, 0 mais 4 menos Z, então é só copiar o 4 menos Z. E por fim, 9 mais W. Eu executei a soma dessas duas matrizes. Isso vai ser igual a 3, Y, Z e 7. O que eu faço agora? Agora a gente tem uma coisa chamada igualdade de matrizes. Quando você tem duas matrizes iguais, significa que os elementos que estão na mesma posição precisam ser iguais. Ou seja, esse elemento, o primeiro elemento que está na primeira linha, primeira coluna, que é o X mais 2, ele obrigatoriamente tem que ser igual a 3. Ou seja, a gente pode escrever aqui que X mais 2 vale 3. Então, X vale 3 menos 2, X vale 1. Primeiro está feito. Da mesma forma, eu posso igualar 3 com Y. Y, porque é o elemento A1,2 com o elemento A1,2 da outra matriz. Dessa forma, a gente conclui que Y vale 3. Continuando, na linha de baixo, a gente tem 4 menos Z, que é o elemento A2,1. Na outra matriz, o elemento A2,1 é Z. Então, a gente pode igualar 4 menos Z igual a Z. Passa o menos Z para o outro lado, vai ficar Z mais Z. Isso costuma dar 2Z. Aí, o 2 está multiplicando, ele passa para lá dividindo. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, o Z deu 2. Beleza. E, por fim, só falta determinar W. 9 mais W é o elemento A2,2. O elemento A2,2 do outro lado é 7. Então, o que a gente faz? 9 mais W é igual a 7. Você tira aqui W, é 7 menos 9. Ou seja, W vale menos 2. Feito isso, você vai fazer o que agora? Vai voltar para a matriz e vai calcular o determinante dela. Na verdade, a gente vai direto para o determinante e vamos substituir. Usando a ordem que ele deu. O primeiro elemento é o W. Então, você vai colocar menos 2. O X, você vai colocar 1. O Y, você vai colocar 3. E o Z, você vai colocar 2. Feito isso, basta calcular o determinante agora. Lembre-se, diagonal principal... Espera aí que eu vou trocar a cor da caneta. Diagonal principal, ela é positiva. Ou seja, tem que tomar um cuidado, né? Quando você fala positiva, parece que o sinal tem que ser positivo. Não é verdade? Significa que na diagonal principal, a gente mantém o sinal do produto. Menos 2 vezes 2 dá 4. Desculpa. Menos 4. Beleza. Aí, a gente vai multiplicar agora a diagonal secundária. A diagonal secundária, você altera o sinal. Por isso, na diagonal secundária, só um momentinho. Aí, agora sim. A gente coloca um sinal de menos aqui. Para indicar que a gente vai alterar o sinal. Então, 1 vezes 3 dá 3. Como eu tenho que alterar o sinal? Menos 3. Essa continha vai dar... Menos 7. Dessa forma, a alternativa A. Já acabamos o primeiro exercício. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!